Cansado de toda essa confusão, eu resolvi desabafar Tem hora que a vida é mó contramão, mas nó não vai desanimar Na vida nó não pode se perder, cabeça sempre no lugar É foda mano até pra se manter, mas nó não deixa desejar Tô pronto pra guerra, vou guerrear na favela Vou levar um jeito, aonde for, muito amor, muito amor Lá no céu, tem um amigo meu, tá tranquilo, ele tá com Deus Eu sou na pista, pronto pro caô, eu moro, tô aqui tudo Pronto pra guerra, vou guerrear na favela Eu vou levar um jeito, aonde for, muito amor, muito amor Lá no céu, tem um amigo meu, tá tranquilo, ele tá com Deus Eu sou na pista, pronto pro caô, eu moro, tô aqui tudo Pronto pra guerra Cansado de toda essa confusão, eu resolvi desabafar Tem hora que a vida é mó contramão, mas nó não vai desanimar Na vida nó não pode se perder, cabeça sempre no lugar É foda mano até pra se manter, mas nó não deixa desejar Tô pronto pra guerra, vou guerrear na favela Eu vou levar um jeito, aonde for, muito amor, muito amor Lá no céu, tem um amigo meu, tá tranquilo, ele tá com Deus Eu sou na pista, pronto pro caô, eu moro, tô aqui tudo Pronto pra guerra, vou guerrear na favela Eu vou levar um jeito, aonde for, muito amor, muito amor Lá no céu, tem um amigo meu, tá tranquilo, ele tá com Deus Eu sou na pista, pronto pro caô, eu moro, tô aqui tudo Pronto pra guerra Ele é o Fernando Júnior, terror da reta velha, não tem jeito, valeu Ó aí, FB tá ótimo, FB tá aí Foi só usando azeite, passa nada, nem pode, o creme rola Tá terror no YouTube, não tem jeito, tá maluco, o cara vem peitar Ferro